Senhor Presidente e demais membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, aos que nos acompanham aqui na casa, sejam bem-vindos. Também aos que nos acompanham pela TV Assembleia e demais mídias. Bem, primeiramente, presidente Traiano gostaria de fazer um pedido aqui para colocarmos na pauta de votação, na semana que vem, o projeto Escola Sem Partido. Acho que já deu o prazo suficiente pedido. E até porque eu vi no Twitter do Bolsonaro, do presidente, ele pede um projeto de lei ao MEC para que se proíba ideologia de gênero nas escolas. Então acredito que possamos votar aqui e ser o primeiro Estado a votar essa lei, porque em breve todo o Brasil estará proibido de continuar essa baixaria, essa pouca vergonha de ideologia de gênero nas escolas. Também um outro pedido que eu queria fazer nessa casa aqui, deputado presidente Traiano, esse jornal Folha de São Paulo, eu posso falar em nome da bancada aqui do PSL, essa casa devia parar de comprar esse jornal, porque é uma desinformação que esse jornal põe todo dia, não para nós, para qualquer um que for ler essa porcaria. melhor para esse jornal seria para mandar para a feira, embrulhar peixe, ou quem quiser usar para limpar sujeira de cachorro, porque é o que presta, é para o que presta este jornal. Esse jornal eco, ele reproduz o que a Rede Globo coloca no Jornal Nacional. É um colúio de mídia mentirosa, porca de uma empresa marrom, que não vale nada. Não respeita a concessão pública que tem, no caso da Rede Globo. Porém, eu estou aqui fazendo, junto com o jurídico, uma ação popular, e em breve darei notícias a respeito da Intel Rede Globo. Por incrível que pareça, ontem, no Jornal Nacional, e hoje, nesse jornal eco Folha de São Paulo, eles dizem que o orçamento para 2020 prevê cortes em programas sociais. É tão maldosa a notícia, dizendo que vai ter um corte no projeto Minha Casa Minha Vida. Será que esse corte realmente é para diminuir a construção de casa popular? Ou, na verdade, estão enxugando a roubalheira? Porque, como todos sabem, esse projeto Minha Casa Minha Vida já tem mais de 300 ações lideradas pelo Ministério Público Federal. Já foram comprovados bilhões de desvios nesse projeto. Então, o corte no orçamento, na verdade, é o seguinte, vamos diminuir o valor investido, mas fazer bem feito e honestamente. E eu acredito que, mesmo com valor inferior, vão se construir mais casas do que o antigo governo fez nessas falcatruas que foram feitas, desvios de bilhões no projeto Minha Escola Minha Vida. Também ele coloca aqui no jornal que está tendo um corte no projeto na Bolsa Família. Imagina, deputado Guerra, o Bolsa Família, na verdade, aumentou. O Bolsonaro incluiu o 13º salário que entra no final deste ano e nunca teve. Isto, a mídia não divulga. Fala aqui que vai ter corte. Corte aonde que vai ter? É uma mentira atrás da outra. É incrível essa perseguição que essa mídia podre continua fazendo. Não é apenas contra o governo Bolsonaro, é contra a maioria do povo brasileiro que votou e escolheu legitimamente o presidente Jair Bolsonaro. e ele e sua equipe vem fazendo um excelente trabalho em nosso país. Deputado, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Vou concluir. Um trabalho esse jamais visto aqui no Brasil de honestidade, de transparência, de respeito. Respeito não apenas a quem votou, respeito a quem valoriza os valores da família, valoriza o que é correto, valoriza a honestidade e a transparência. É assim o governo que o Brasil tem hoje em dia. A mídia podre, queira ou não, assim vai continuar. Obrigado. 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 Obrigado.